Oiê gente linda, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer uma finalização com um creme que eu não uso há alguns anos. Foi há 84 anos. Há alguns bons anos atrás eu usei pela última vez o... Ah gente, vocês já viram no título do vídeo, né? Não sei nem porque a gente fica fazendo esse mistério todo nos vídeos, porque no título vocês já veem, na capa do vídeo vocês já veem. Então vou usar hoje com vocês o seda, que é o Cachos Definidos. Eu chamo de seda verdinho. Acho que muita gente aí também chama assim. E nossa, só de sentir o cheirinho dele, gente, é muito nostálgico, porque acho que toda cacheada, assim, pelo menos da minha idade, ou um pouquinho mais nova que eu, chegou a usar o seda lá atrás, desde o início, quando a gente tava começando a querer cuidar do nosso cabelo natural. E é bem nostálgico pra mim. Então esse vídeo vai ter um gostinho a mais, um sabor de nostalgia, uma coisinha. E se você gosta desse tipo, olha louca, já tô andando com o vídeo, até esqueci de pedir pra vocês daquele nosso esquema de amizade sincera aqui no canal. Vocês sabem que a gente tem esse esquema, que é quando você dá play no vídeo e já clicando gostei. Então vai largando seu dedo aí no like. E comenta aqui embaixo também, assim, amizade sincera, hashtag amizade sincera, pra eu ver a carinha aí, se você já chega chegando no like. Deixa o seu like aí já no começo do vídeo, porque é assim que a gente gosta aqui, minha gente. Ó, o meu cabelo, ele já tá... O meu cabelo, ele já tava na toalha há um bom tempo e ele já foi meio secando, tá vendo aí? Então eu vou voltar com o borrifador e vou dar uma molhadinha nele. É, o meu cabelo mudou bastante depois, né, que eu parei de usar esse produto. Então eu não sei como que ele vai ficar no meu cabelo, eu não tenho nem noção. Eu acho que ele vai dar bastante definição, porque ele era um creme que definia bem meu cabelo. E eu tô curiosa pra saber. Essa fórmula é exclusiva, com fitagem complex, hidrata e une os fios suavemente para dar aquela definição aos seus cachos. Uma finalização com controle de frizz, com volume certo, durante o dia todo, todos os dias. Quer seus cachos perfumados, a fórmula contém pérolas, que liberam fragrância por 72 horas, toda vez que você toca nos seus cabelos. Eu lembro que realmente a fragrância da seda é uma fragrância que fica bem no cabelo, assim, é uma fragrância que fixa bastante. Algumas pessoas gostam disso e algumas pessoas não gostam. Eu vou fazer a minha fitagem preguiçosa, que é aplicar o produto, fitar e dar aquela sacudidela, aquela chacoalhada básica. Não tô pegando muito produto, porque eu não sei como que esse creme vai se comportar, né, no meu cabelo agora. E eu não sei quanto que ele custou, porque foi o Rodrigo que comprou pra mim no mercado. Mas eu vou deixar aqui na tela pra vocês uma média de preço aí que ele pode custar no supermercado. Mas eu acho que ele não é um creme caro. Tô passando uma cobrinha, assim, ó, em cada mecha. Me conta aqui nos comentários quais são os cremes, os primeiros cremes que você usou no seu cabelo. Porque eu tenho certeza que muita gente vai responder que foi esse creme aqui da seda. E a Masterol também, né, é um creme que eu usava muito, muito, muito. Aqui em cima eu gosto de finalizar diferente, então eu vou aplicar uma quantidade maior. E vamos dividir essas mechas. Vou jogar pra trás, tá, gente? Porque assim o cabelo fica sem divisão. E ele fica com um pouquinho mais de volume. Aqui em cima o meu cabelo, ele pede mais creme. Então eu vou aplicar um pouquinho mais, conforme eu sentir necessidade. Bora ativar os cachos. Amassando as pontas. Em direção à raiz, levando. Gente, eu acho que tá faltando um pouquinho de creme na ponta, vocês acreditam? Passou mais um pouco. Eu adoro o cheirinho desse creme. Ele tem um cheirinho meio azedinho, assim. Nossa, eu gosto muito. Bom, e agora eu vou esperar ele secar um pouquinho. E depois eu vou completar secando com o difusor pra andar mais rápido, né? Pra gente conseguir ver o resultado desse cabelo ainda hoje. Porque senão, gente, só amanhã. Só no day after. Mas eu vou secar o meu cabelo com o difusor. E logo eu volto pra mostrar o resultado. Quem tá curioso. Gente, eu confesso pra vocês que eu tô um pouquinho chocada com esse resultado aqui. Dá uma olhada nisso. Nesses cachos definidos. Vocês esperavam esse resultado? Me conta aqui. Vocês esperavam que desse tanta definição assim? Porque, assim, eu lembro que esse creme, ele me dava bastante definição, sim. Só que, sério, eu tô um pouco chocada porque eu gostei demais do resultado. Eu vou dar só uma bagunçada na raiz pra dar um pouquinho mais de volume na raiz. Porque eu gosto. Eu gosto de volume. Olha. Gostei, hein? Quero saber de você agora. Você usa esse creme aí na sua casa? Me conta aqui se você já esperava que desse tanta definição assim. Me conta se você gostou do resultado. Eu, particularmente, gostei muito. Vou usar outras vezes. Vou voltar a usar. É, minha gente, a gente tem que experimentar. Como eu sempre falo pra vocês, né? Mesmo um creme que você já usou, talvez o seu cabelo receba ele de uma forma diferente. Talvez a forma de você finalizar hoje em dia é diferente. Com certeza, a minha forma de finalizar mudou demais da época que eu comecei a cuidar do meu cabelo cacheado, né? Que foi quando eu usava o seda verdinho. E, assim, eu gostei bastante do resultado. Me surpreendi positivamente. Então, se você usa esse creme aí, me deixa aqui um comentário se é esse resultado também que você tem no seu cabelo. Gostei demais. Em breve volto aí com outros cremes pra gente testar juntinho. E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu gostei bastante de fazer, confesso pra vocês. Foi bem divertido pra mim. E se você gostou, não esquece, então, de clicar no gostei e se inscreve no canal pra receber todas as novidades. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchauzinho. Ah, gente, vou deixar aqui no box de informações também pra vocês um vídeo que eu ensino como eu seco meu cabelo no difusor, tá? Então, se você tiver dúvida aí, eu sequei meu cabelo hoje no difusor. Então, vou deixar ele aqui no box de informações pra vocês. Beijão.